E depois o 4º de trabalhar, passo no direito de fundo, passo no direito de fundo, só com um de carros, com um de carros, com um de carros, com um de carros, sobe o meu Se deixe de arar, o bom carro, ali uma Peugeot, ali uma Paratidais Antigas, olha só, olha só o safaraty e saque, que é assim, se não, Fiat Fiorenton, um automóvel de carga, uma caminhonete ou banco, como se chama, ou não sabe, não vem van, porque van costuma ser e um carro de cargas maior, às vezes até mesmo no caminho. E o Cruze, e o Cruze voiais, 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 muito longe, muito longe, muito longe. Mostra muito, mas mostra que é uma vida muito, o que eu acho, muito longe, muito longe. Tanto para um piloto, como para os pedestres, já. A maioria dos motoqueiros, não tem medo dos pedestres. Um voiajo mais antigo ali, um voiajo clássico, um voiajo mais antigo. Então é isso aí, produzido por José Magalhães. Namastê.